Olá galera do canal Marcinho Drone Marília, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui, não tão bom, olha aí ó, já atacaram o fogo, meu Deus do céu, ainda bem que o vento está puxando para o lado ao contrário, porque se o vento virar, essa fumaça aqui, nossa, vai parar um monte de casa ali, que pode ter criança, pode ter gente com problema de respiração, tem um shopping ali, aqui ao lado, olha o tamanho do fogo aqui, ainda bem que as pessoas, os bombeiros já estão aqui já, um tempinho já tentando apagar esse fogo aqui ó, olha lá na frente lá, tá vendo as residências, shopping, tudo lá na frente tem ali ó, meu, eu vou lá mostrar para você como está pertinho aqui o shopping, e olha que esse cheiro de fogo, quando taca fogo, essa fumaça vai longe, imagina se o vento virar, vai vir tudo aqui ó, coitado de quem mora aqui ó, perto do shopping aqui, que aqui é um monte de residência, aqui é uma área residencial né, entendeu? E aí as pessoas sofrem com esse calor, o tempo está seco, na verdade, olha lá, o shopping está todo bonito, tudo rosa ali ó, do outubro rosa, aqui embaixo que tem um posto de gasolina, está passando aquele carro, aqui está uma rotatória, para você seguir ele para ir lá para o centro da cidade, ou para você seguir aqui para o shopping aqui ó, vai ver, está vendo? o fogo está aqui ao lado do shopping ó, que é o Marília Shopping, lá em cima o tanto de residência que tem em volta aí ó, que é uma área residencial, olha lá embaixo para você, bem na pontinha na esquerda ali está o posto de gasolina, e virar um pouquinho, lá na frente está o fogo, está vendo lá? você olha assim e fala, ah, está longe, nada aqui na câmera que não dá para ter uma noção direito, está tão pertinho que você nem imagina, e vai longe esse cheiro hein, imagina só, coitado das pessoas que moram aqui, se o vento virar, mas eu creio que o bombeiro aqui ó, eles vão resolver isso aqui já já, eles são competentes para isso, são treinados, eles manjam com isso aqui, tem um amigo meu que mora ali, aqui embaixo, perto da rotatória, eu falei ó, não parece, mas tem uma casa ali, por isso que eu fiquei até com medo, falei, nossa, está caro fogo lá na casa do meu amigo, lá do lado, eu vim correndo, já peguei o drone e tal, mas ainda bem que é um pouquinho para cima ó, ó lá ó, chegar mais perto de novo para vocês verem, imagina o calor que nos dá ali hein, está vendo? Várias focos pequenininhas assim ó, que eles já estão indo apagando ó, aí tem hora que ele quer pegar de novo, eles voltam lá e ó, tem um negócio que eles vão batendo e tem um soprador, eu percebi que eles estão aqui, aí eles vão, tudo, um atrás do outro ali apagando até que resolve já já a questão, porque isso aqui estava um arco bem grandão, quando eu estava ligando o drone, eu estava vendo ó, pode ver que já não está mais um arco, eles já apagaram já a parte central ali já, e vários focos pequenininhos ali ó, e o vento está jogando para cá, olha como é que está a fumaça, que eu vou passar com o drone aqui para ver ó, fumaça aqui ó, no lado dela aqui, olha essa fumaça, nossa olha, ficou até embaçada a imagem, está vendo ó, tão forte que está essa fumaça aqui, imagina isso aqui indo lá para o lado das residências lá bicho, aí complica, vamos ver aqui, eu não queria chegar muito perto por causa do calor né, eu acho que vou puxar aqui no zoom, para vocês verem ali, lá na ponta ali ó, tem um, parece que tem uma pessoa ali apagando fogo ali ó, é lá, tem um soldado do corpo de bombeiro ali ó, é lá, tem dois, está vendo ó, na três, tem mais ali ó, é que tem vários aqui né, espalhado né, tá aí eu puxei no zoom aqui, para você ver ó, olha lá, tem um que está com um soprador na mão, acho que ele vai assoprando com força, e vai apagando fogo, olha lá, tem outro que tem um negócio que ele vai batendo, está vendo lá ó, agora fala a verdade hein, esses camarada guerreira, não é verdade, para estar num calor desse, apagando fogo, já fala assim, é mas ganha para isso sim, mas tem que ter um amor no coração mesmo né, é na chuva, é no calor, é no sol, é no fogo, é o que for, na água, esses caras estão lá, de prontidão né, lá na frente, o caminhão deles ó, está vendo, vamos voltando para cá, bom, esse foi mais um vídeo aqui galera, lá na frente lá, cidade ó, vamos virar aqui, aqui do lado também tem outro condomínio aqui ó, olha lá, outro condomínio ali, pertinho também, aqui embaixo, onde está o fogo, olha eles lá, mas o cara é coragem mesmo hein, tem medo não, põe um botinão no pé, que eles tem lá né, um coturno, coturno acho que fala né, e pisa aqui, não está nem aí, no escuro, perigoso, um buraco, alguma coisa aí né, só não é perigoso, cobra acho que não, a cobra viu o fogo, ela deu no pé, deu no pé, cobra tem pé, ela se arrastejou, foi embora né, vamos voltando para trás aqui, igual caranguejo, filmando lá, pode ver que ali, já está quase apagando, está só mais ao lado de lá agora, vai vir aqui, cadê, é ali na frente, já está avenida aqui, ele que está vendo o caminhão passando, já é a rodovia, entendeu, aqui está o caminhão, tem um carro aqui, para tirar foto, uma mulher ali, deve ser de algum, aqui ó, viu a fumaça aqui embaixo, desde aqui já está caro fogo, vamos voltando, estou ali na frente, naquela moto ali ó, vamos virando aqui, olha lá o fogo lá, e aqui o caminhão de bombeiro, ele subiu até no contramão, falou o que, vai dar a volta nada, eles não tem essa não né, beleza galera, isso foi mais um vídeo, aqui tem um fio aqui ó, sabe para ganhar aqui, esse foi mais um vídeo, para vocês aí, que, tacaram fogo ali, olha como é que está, o mato aqui em volta, aqui ó, tudo seco, certeza que alguém, que tacou fogo ali, que não tem como, falar, foi um, uma bituca de cigarro, não tinha saído desde aqui ó, na verdade, beleza, isso foi mais um vídeo, fico com Deus, até o próximo vídeo, deixe seu like, comentário aí, se inscreve no canal, valeu, tchau, tchau. E aí E aí